Estamos aqui, páreo, ex-BBB, musa da Imperatriz. Como é que tá sendo pra você, estreando no Carnaval Carioca? Pra mim, é uma coisa nova, então eu tô muito feliz. Eu tô com a escola de educação no Carnaval Carioca, e como é que foi pra você esse período de pandemia? Não, eu digo pra você, que eu falo pra todas as minhas convidadas, aqui você tem empoderamento. Muito obrigada.